Lourenço Antunes e Martim Gomes, duas jovens promessas vão passar a fazer parte do Campeonato Nacional de Karting em estreia absoluta no Cartódromo de Portimão. Filho do piloto de Rallys Gil Antunes, Lourenço partilha com o pai a paixão pelos motores. Pai babado, o piloto não esconde a satisfação de ver o pequeno Lourenço seguir-lhe os passos e confessa ter tido alguma influência nesta escolha. Quando fez 4 anos eu ofereci-lhe um karting, uma coisa muito mais simples do que atualmente há que ler e tudo isto trouxe a que ele também ganhasse um bocado mais o gosto por isto e a minha parte também traz o gosto da modalidade e dos esportes motorizados. Por influência do pai ou não, Lourenço não esconde agora a ambição de conquistar o primeiro lugar. Hoje o primeiro é muito difícil. Tal como Lourenço, também Martim Gomes fez a primeira corrida de karting no Algarve sob o olhar atento do pai, que nunca foi além da prática amadora. Já Martim sonha voar bem mais alto, mas daqui a algum tempo. Para já, aponta pelo menos para ficar entre os 5 primeiros. Não, é um kart. O Martim quis vir experimentar, ele até tinha medo dos barulhos dos motores. Eu quando o meti dentro do karting pensei que ele saísse a fugir, mas não. Ficou lá sentado e gostou bastante. Foi a partir daí que tudo começou. Os dois triantos estão a competir na categoria Iniciação. Uma categoria que conta para já com 7 pilotos inscritos no campeonato.